Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês com muito amor, com muito carinho, diretamente da TV UP, canal 28.1. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa incrível no programa, sempre no oferecimento de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. A nossa Cicrede, a nossa bandeira é a Vale do Piquiria BCD Paraná-São Paulo. Conosco também, Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no estado do Paraná. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Aqui tem um relato sobre o Éder e eu vou cumprimentá-lo e daí eu vou ler um pouquinho a respeito dele. Tudo bem contigo? Tudo bem, é uma satisfação imensa estar aqui com você nesta tarde para dialogarmos um pouco. É verdade. Vamos lá. Éder Silva Cordeiro, idade de 45 anos, mora em Cafezal do Sul, desde que nasceu. Formado em Letras pela Unipar, Pedagogia, FAP, é isso? Isso. FAP e Filosofia pela Pontifícia. Universidade Católica do Estado do Paraná. Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável e Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unioeste. Atualmente trabalha na Secretaria de Educação de Cafezal do Sul, na coordenação de projetos educacionais. Professor na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, nas disciplinas Filosofia. Com responsabilidade social e filosofia e ética. E presta serviços de assessoria pedagógica na cooperativa Cicred, na qual eu também trabalho, nos programas de educação financeira, nas escolas e programa Faz a Vida. Esse programa Faz a Vida, a gente até discutiu com uma pessoa, o Luiz, lá na Cicred, na sede. Ambos de responsabilidade social. Diagnosticado com câncer. No dia 12 de março foi diagnosticado com câncer no intestino, na sigmoide. É isso? Isso. Onde o mesmo, no primeiro momento, aceitou o diagnóstico e deu início do tratamento no dia 13 de maio, no hospital Uopecã, hospital do câncer, em doutor Francisco. Ah, com o doutor Francisco Fernandes, que é um oncologista, meu grande amigo, um grande abraço pra você. Onde o mesmo teria que passar por cirurgia e o mesmo passou pela cirurgia no dia 17 de abril, ficando oito dias hospitalizado, sendo cinco dias na UTI, três dias no quarto. Desde o primeiro momento, enfrentou o desafio do tratamento com muita cautela, onde o mesmo teve que utilizar bolsa de colostomia. Onde que para o mesmo teve uma boa aceitação, que muita gente não aceita. Por isso que o Ed está aqui pra falar um pouco. E ele conseguiu ter a vida normal dentro da sociedade e trabalhar. Realizar o tratamento e ter vida social. O mesmo se ausentou das suas atividades tradicionais por 20 dias. No dia 17 de julho, deu início a quimioterapia, onde o mesmo teve vida normal, conseguindo ter vida normal, conciliar as atividades profissionais e sociais, e seu psicológico, sempre foi muito bom, e aceitando todas as etapas do tratamento. Sempre com o apoio da família e de amigos. Hoje está fazendo a quimioterapia, está fazendo as quimios, tendo vida social normal. O que pra muitas pessoas, a maioria, é tão sofrido, né? E o Éder consegue levar essa situação com mais tranquilidade. Então, tem umas perguntinhas para o Éder? Então, você está passando por este momento. Por este momento. Estou vivendo esse momento. Está vivendo literalmente o momento. Literalmente esse momento onde eu tenho aprendido muito, né? Eu acho que cada dia que eu passei por esse processo, a minha pergunta sempre é a seguinte, né? O que Deus quer me ensinar com tudo isso, né? O que eu vou poder contribuir com a sociedade, com todo esse momento que eu estou passando, ao qual eu estou vivendo, né? É. Bom, aqui tem umas perguntinhas para ele, em cima disso tudo, né? Mas sempre quando a pessoa fala assim, estou passando por esse momento. E a pergunta que a gente faz. A partir do momento que você recebeu o diagnóstico Éder, infelizmente você está com câncer de intestino. Daí? Desmoronou? O mundo acabou? Desculpou, como dizem, faltou o chão. Como que você se sentiu? Para mim, o dia que eu recebi o diagnóstico era um dia muito especial. Retomava-se as atividades no meu segundo ano do doutorado. Primeiro ano, primeiro momento, assim, eu tive um impacto muito grande de como seria tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro do meu coração, eu tinha a certeza que eu poderia ter uma vida normal. Que eu não era a única pessoa. E o que eu observava eram as pessoas que tinham vencido a trajetória, não as pessoas negativas. E o diagnóstico, para mim, foi algo que mudou muito a minha vida, né? E fui levando isso com muita seriedade. Primeira parte que eu aceitei foi estar disponível para mim estar fazendo o tratamento. Estar aberto a cumprir uma agenda médica. Porque uma das coisas mais difíceis do tratamento do câncer é uma agenda médica que você tem. É uma rotina que muda de exames, né? Você passa a frequentar os hospitais, você passa a frequentar laboratórios. O teu rol, querendo ou não, naquele momento muda um pouco. E o meu objetivo era ser fiel. A essa rotina, por quê? Onde eu vou ser melhor depois disso? Agora, o que você sentiu? O que você estava sentindo de diferente no teu organismo? Que você procurou um médico? Primeiramente, né? O ano passado, para mim, nessa época de setembro, eu comecei a sentir várias dores. E eu fui diagnosticado com uma hérnia. Mas o que foi interessante? Eu fiz a minha cirurgia da hérnia no dia 29 de dezembro, né? A doutora André Bacelar abriu a agenda. E eu consegui fazer essa cirurgia. Mesmo depois dessa cirurgia da hérnia, eu continuei a perder peso. Eu continuei a sentir dor. E eu fiquei um pouco sem saber que rumo tomar. E as dores foram aumentando. Até um determinado dia, eu estava lá na Secretaria de Educação em Cafézal. E eu estava deitado no chão. E as meninas que trabalham comigo chegaram e viram a minha dor. Os meus sintomas estavam semelhantes a uma doença de Crohn. Uma dessa filha da minha amiga sofria essa doença de Crohn. E elas perguntaram para mim se poderia marcar uma consulta com a doutora Alessandra Brasileiro. No primeiro momento, eu aceitei e nós fomos. Nessa consulta, ela me pediu exames ao qual, acometidos de várias patologias, para ver qual o diagnóstico seria. E eu fiz todos os exames. Eu fiz colonoscopia, eu fiz ressonância, eu fiz exames de sangue. E foi onde esses exames foram para a doutora Alessandra e ela me deu o diagnóstico. Então, quer dizer que o senhor não tinha nada do problema de hérnia? Eu tinha, mas eu havia operado, o problema da hérnia tinha resolvido. Mas a preocupação foi que depois da hérnia, que eu colocava a culpa... Continuou-se e perdendo peso. Continuou-se e perdendo peso e eu continuei sentindo dores. E o que foi interessante? No período de janeiro, fevereiro, que foram os meses que eu fiquei sem o diagnóstico, essas dores aumentaram muito, como elas foram aumentando gradativamente até o dia da cirurgia. Doutor Francisco Fernandes, que é um oncologista do Hospital do Câncer, aqui de Moarama, que está cuidando de você. Ele está cuidando de mim na parte da cirurgia. Doutor Caio Negredos, ele cuida da parte da quimioterapia. Você faz tudo aqui? Eu faço tudo aqui, né? Graças a Deus hoje eu vejo a possibilidade, né? E o que me facilitou a ter uma vida muito normal, continuar com o trabalho, com tudo isso. Eu falo que o Pecan, que é o Moarama para nós, é um presente de Deus. E é um hospital tão humanizado, né? Tão humanizado. Nós não temos que se deslocar até Cascavel. Como eu vi pessoas da minha família, amigos, né? Antes que tinham que ir até Cascavel para fazer esse tratamento. Hoje nós fazemos tudo aqui. Eu fiz o meu tratamento, foi todo pelo SUS e foi um cuidado imenso. Não há, para mim, eu não senti uma diferença de quando a minha cirurgia da hérnia foi no particular, né? Agora, pelo SUS, o meu tratamento para o Pecan. Então, eu me senti muito acolhido ali dentro, eu me senti muito amado, né? Eu me senti muito protegido. E uma coisa que me chamou muito a atenção, um abraço que o doutor Francisco me deu. Eu senti uma humanidade aquele dia ali do hospital. Ele é uma graça. Os técnicos de enfermagem ali, todo mundo muito humanizado, todo mundo muito cuidadoso ali com você. Eles são, são bem atenciosos. Sabe que você está passando por um momento desagradável, né? Sim. Então, por isso que tem tanto os voluntários ali para te acolher, né? Para te dar aquele apoio moral, como dizem. E ainda bem que tem esse tratamento pelo SUS. Você já pensou se o tratamento fosse feito tudo particular? Porque tem tratamento que dura um ano, dois anos, três anos, né? E vai, tem uma amiga minha que faleceu aqui em Morama, né? Ela ficou anos e anos se tratando. Quando achava que estava curada, daí vai fazer exame de novo. Lá o câncer se alastrou, então generalizado. Daí logo, lá logo ela partiu. Ainda bem que nós temos o SUS também, né? O SUS, sim. É uma coisa muito interessante. O sistema único de saúde nos ajuda muito. Uma coisa muito interessante que eu pude ver e observar no tratamento aqui. Não adianta eu querer comparar o meu protocolo com outro paciente. Não adianta eu querer comparar a minha situação com outro paciente. Você é único. Justamente. Lá os médicos olham para a gente como se fosse esse momento único. E é? O meu protocolo de quimioterapia é um, o meu protocolo de cirurgia é um, né? O meu psicológico é um, o meu estado emocional também é um. Então eu falo assim, para o médico lá, cada paciente é único. É. Cada paciente tem a sua história. Cada paciente traz de si, né? Então assim, foi isso que me deu muita força. Para mim enfrentar esse momento com seriedade. Para mim enfrentar esse momento com vitalidade, né? O que eu mais queria nesse momento de quando eu enfrentei, eu passei por isso, é estar perto das pessoas que eu amo, tá? É estar perto dessas pessoas que torciam por mim. E foi muito interessante, gente. Uma coisa que eu me lembro muito grande, assim, a quantidade de pessoas que oraram por mim, né? Eu me senti muito amado. E uma coisa que me marcou muito foi a psicóloga da OPECAM. Um dia ela me chamou e falou, bem assim, Hélio, tem uma legião de pessoas lá fora que torcem por você. Porque você congestionou nossas linhas telefônicas aqui. Então isso para mim foi um momento muito marcante na minha vida. Outro momento muito marcante na minha vida, eu saio do hospital num dia. No outro dia, os meus alunos da escola inteira, na frente da minha casa, com cartazes e dando força para mim, uma energia. Isso marcou muito, né? Os momentos que eu vivi e cada amigo, assim, procurava fazer o melhor, né? A família também, o cuidado muito especial. Foi um momento muito marcado para mim. Isso é que dá ânimo de viver. De viver, né? E de saber que a gente tem uma missão aqui para continuar e de poder fazer o melhor para as pessoas. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já. Porque eu vou continuar batendo esse papo com o Éder. De que forma que a família recebeu também essa notícia, né? Não sei se ele foi sozinho ao médico, não. Ele vai falar. Eu vou e volto já. Em nome de Cicred. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural Vamos continuar aqui no nosso bate-papo Eu tenho perguntas aqui, mas nem vou olhar para as perguntas, tá? Éder, quando você chegou em casa com a notícia Que você deu a notícia De que forma que eles encararam? Então, para mim é muito interessante Eu moro com os meus pais, né? Eles são de uma certa idade Para eles, no primeiro momento, foi um baque muito grande, né? Eu tive muito a família O apoio de amigos que teve do lado deles Eu tive muito apoio da minha família Meu irmão mora em Toledo também, né? Meu irmão se fez muito presente nesse momento Muito próximo de mim, né? Então, assim, para a família foi um momento, assim, muito difícil E eu, a todo tempo, eu não mostrava um abatimento para eles É óbvio que quando eu descobri o meu diagnóstico Foi o momento que as minhas dores aumentaram Teve dias que não tinha como correr, né? O meu pai saiu correndo comigo para o posto de saúde Até ali, na minha unidade ali em Cafézal Mas eu tinha anjos que ajudavam a cuidar de mim Às vezes eu passei mal na escola, né? Às vezes eu passei mal no meu ambiente de trabalho, né? Mas as pessoas sempre cuidavam de mim, né? Sempre estavam amparados Sempre estavam amparados Deus, né? Os anjos, as pessoas As pessoas, né? Eu me lembro, assim, gente Eu sou grato a tanta gente que eu não quero mencionar Que eu tenho medo de esquecer Quando eu fui fazer a minha cirurgia Teve pessoas que foram ficar com meus pais em casa Para tranquilizar Para estar bem, né? E eu sabia desse compromisso, assim Que eu tinha que ter, né? Com os meus pais, com a minha família Eu tive uma prima, né? Porque eu sou eu e mais um irmão Ela teve muito do meu lado, assim, né? Ela que me acompanhou nos médicos, né? Meu pai e minha mãe não chegou Me acompanharam os médicos Teve as meninas da Secretaria de Educação também Que me acompanharam nos médicos O Evandro que acompanhou também um pouco Ele ficou num hospital comigo Porque ali no hospital você chama aquelas Você quer aquelas pessoas que você tem uma certa intimidade, né? Então, assim, esse momento do diagnóstico É muito profundo, por quê? Porque você expõe muito a tua intimidade Você perde esse momento de si Mas eu tinha muito uma consciência Quanto mais eu expor a minha intimidade Quando eu mais ceder Mas eu vou ajudar o profissional que está cuidando de mim Porque as técnicas lá no hospital, né? As enfermeiras, o médico Ele precisa que o paciente dê essa abertura Para deixar eles fazerem o procedimento de forma à vontade E isso eu tive a consciência desde o primeiro momento Químios, as químios, você já está fazendo? Eu já estou fazendo, né? Quantas químios você já fez? Quanta tem que fazer? Tá Eu fiz o meu diagnóstico da quimioterapia São quatro sessões de quimioterapia Eu já completei a terceira Terça-feira, terça-feira que vem é a minha última sessão Já? Da minha quimioterapia O meu ciclo foi aquele de 21 dias Onde eu fazia um dia injetável E tomava 14 dias de medicação de comprimido em casa E reação? Eu fui muito feliz nas minhas reações, né? Eu tive apenas um pouco de vômito E em alguns momentos o meu corpo me cansava um pouco Mas isso não impedia de nada, né? O momento da quimioterapia, pra mim, foi um momento, assim, muito importante A primeira quimioterapia, até meu irmão me acompanhou Me levou, né? As outras eu fui sozinho Às vezes meu pai me buscava Às vezes o Evandro me pegava Me levava pra casa Mas a quimioterapia, pra mim, foi um momento de muita força Por quê? O que eu aprendi, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer Tudo que um ser humano quer, ele consegue E eu programava muito a minha mente Pra mim não ter essas reações Isso é muito importante Tá E outra coisa muito importante foi O doutor Caio, ele passa um protocolo De algumas medicações pra você tomar Pra evitar algumas reações Eu falo, eu fui tão feliz que Eu não tive nem a queda do cabelo Eu falo que Deus me presenteou com isso Eu, desde o primeiro momento, eu rapei a cabeça Agora, na última que eu deixei meu cabelo a voltar a crescer Mas eu já preparei o meu psicológico Eu já rapei Pra mim não estar vendo que isso acontecesse Mas eu fiquei muito feliz que Deus isso não me permitiu E eu demorei três meses pra começar a minha quimioterapia Por quê? Porque eu tava muito debilitado Eu não me encontrava em condições com força Então é muito interessante O doutor Caio tava falando pra mim Que muitos pacientes não entendem Porque uns demoram mais Mas hoje eu entendo essa espera que eu tive Pra mim fazer a quimioterapia É porque apenas 90 dias Eu estava preparado pra aquele momento Pra enfrentar essa quimioterapia E a bolsa? Te incomoda? Isso te constrange? Não? A bolsa de colostomia Desde o primeiro momento Eu tive uma dificuldade na aceitação Mas ela não me impediu a ter uma vida social Eu levei dois meses Após o meu uso da bolsa de colostomia Dois meses e dez dias Pra mim poder fazer a primeira croca Eu aceitava tudo Menos eu trocar a minha bolsa Eu não tinha nesse primeiro momento Uma segurança em mim Eu não tinha Nesse primeiro momento Eu não acreditava Que eu fixando a bolsa Que ela seria fixada Algo muito diferente no teu corpo Algo muito diferente no meu corpo Eu não tinha essa confiança E aí conversando com meu irmão Conversando com alguns profissionais O Cisa tem um profissional muito bom O nome dele é Rock E eu achava muito interessante As enfermeiras As técnicas de enfermagem No meu município Elas trocavam com o maior carinho Até um dia eu fui Lá no meu município E o meu estômago Estava formando uma dermatite E aí elas me encaminharam pra esse Rock E esse Rock Ele é uma pessoa do Cisa maravilhosa Ele te encoraja Ele te ensina É fantástico E ele até jogou uma praga Eu desejo que a tua bolsa Estoure na madrugada Pra você trocar E foi muito interessante Um dia estourou Bem na madrugada E eu falei Eu não vou chamar meu pai Eu não vou chamar ninguém Eu não vou pro posto uma hora dessa Simplesmente eu catei meu notebook Catei minhas anotações E fui pra frente Onde eu troquei a minha bolsa Pela primeira vez E aí começou a diminuir As minhas idas Ao posto de saúde Para as técnicas crocarem E é muito interessante Hoje de manhã Eu ouvi a seguinte frase Você fugiu de mim Você não veio mais aqui Pra crocar a minha bolsa E aí muito interessante Eu comecei a estudar A questão da bolsa Produtos pra estar utilizando E aí nesse estudo meu Nessa conversa minha Eu descobri vários produtos Que ajudam Hoje eu passo um pozinho Eu passo aquela barreira Então a bolsa Ela é super simples Gente Olha Aqui pra vocês Podem ver Eu troco As fezes também Ela fica aqui dentro E aí você me pergunta Éder Quando você está num lugar Público A tua bolsinha encheu Como que você faz? E você sente Quando ela está cheia? Eu sinto justamente Até uma dica Que eu dou E que eu tomo muito cuidado Pra usar Você não deve Deixar ela cheia Porque Ela descola Com uma facilidade maior Assim Então Hoje Eu sempre tenho Uma toalhinha Dentro da minha bolsa E eu carrego Uma garrafa de água Comigo Então eu chego Na frente Do vaso Eu ajoelho Eu esvazio A minha bolsa ali E eu faço A lavagem Com aquela Com aquela Uma garrafinha De água Normal que você compra Ou de refrigerante mesmo Eu faço a lavagem Da minha bolsinha Com essa garrafinha Num local público Na hora do meu banho Eu utilizo a mangueirinha Está sempre prevenido Eu sou sempre prevenido Sempre que eu saio Eu tenho uma bolsinha Comigo Hoje que eu tenho Uma certa confiança Eu ando com a bolsinha Mas no início No primeiro momento Eu levava até roupa Hoje eu não estou Mas eu também tenho Uma cinta E essa cinta Me dá Um conforto Muito grande Pra mim levar Eu coloco ela Ela segura Essa bolsa Que aí ia acontecer Qualquer acidente E eu fui Eu tive um grande desafio Na minha vida Esses dias Eu fiz um acampamento Da igreja Ah sim E eu sou católico Professo a minha fé ali E eles estavam Muito preocupados Como seria eu Nesse acampamento Eles chegaram A ligar lá Na OPECAM Pra mim Como que seria Eles prepararam Pessoas que podiam Me ajudar Mas eu cheguei lá E eu tive uma vivência Muito simples Com todas essas técnicas Que eu já sabia A única coisa Que eu fiz Pra facilitar Um pouquinho mais No acampamento É que eu trocava A bolsa Todos os dias Pra mim ter Uma segurança Melhor Mais confortável Mais confortável E pras atividades Do acampamento Pra proteger a cinta Pra proteger a bolsa Eu utilizei a cinta A todo momento Eu só tirava Pra dormir Que ótimo Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você Deixar O seu recado Pro pessoal Que acompanhou Esse teu bate-papo Um breve relato Né O nosso programa É curtinho Mas fique bem à vontade Como é que eu posso te falar Dá aquele recadinho Pra aquela pessoa Que também está usando Está passando Por aquele momento De desconforto Porque você não O teu rosto A tua aparência Não fala que você tem câncer Você está muito bem Você está bonito Você está corado Você está com a pele bonita Deixa o seu recado Primeiramente Eu quero deixar o meu recado Se algum dia Você receber o diagnóstico De câncer Pra você enfrentar Com leveza Primeiro momento Coloque Deus Pra fazer presente Junto com você E peça pra Ele Pra você aceitar a doença Segundo momento É a bolsa da colostomia Não coloque como um empecilho Coloque como um momento De aprendizagem Pra tua vida Você não precisa ter medo Que você possa pensar Que a tua vida Continua Você com toda certeza Você terá pessoas Que vai ajudar Eu tenho certeza Como Deus enviou Na minha vida Algumas pessoas Que foram peças principais Pra esse momento Você vai conseguir É óbvio que no tratamento Tem dias que você tem vontade De deixar tudo Tem óbvio Tem dias que você Não quer tomar medicação Tem dias que você Não quer comer Mas o que eu deixo aqui Faça isso por amor próprio Quando a gente se ama A gente se cuida E se cuidar É você estar mostrando Uma prova de amor Por você Éder Que Jesus o abençoe Grandemente Desejo Que você tenha Bastante força Pra continuar O teu tratamento Continue com esse pensamento Positivo Porque é isso Porque é isso que impulsiona O seu tratamento A sua vida E você está tão bem Quanto eu estou vendo Aqui na minha frente Eu achei que eu ia receber Uma pessoa aqui Pálida Bem jururu Porque muitas pessoas Ficam assim Porque o câncer Deixa a pessoa assim Mas não Está aqui ó Me permite mais uma coisa É Pra você Que tem uma pessoa Com diagnóstico de câncer Ou de qualquer outra doença Trate essa pessoa Com vida Nós temos muitas pessoas Que diante da doença Querem enterrar a pessoa Vida Dê coragem Pra viver Coloca o quanto ela pode Eu vou para o apoio cultural Eu volto já Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiada Tem sorteio Semanais Durante um ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Esta matéria Vocês verão Lá no meu canal No Youtube Tá Se inscreva Dê um joinha E por favor Deixe lá Da onde que você está vendo O nosso vídeo Da onde que você está vendo Esse relato Do Éder Porque Eu nunca entrevistei Ninguém A respeito Desse assunto O Evandro Entrou em contato Comigo Falou do amigo dele E trouxemos o amigo dele Para o programa Para que ele passasse Para vocês O que ele está Enfrentando No câncer Que isso sirva também Para você aí Te impulsionar No tratamento Erga a cabeça Sei que não é fácil Tem muitos amigos aí Que estão passando Por essa situação Mas Que sirva para vocês Essa lição Esse carinho E essas palavras Abençoadas dele Tá bom É isso gente Eu vou ficando por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço O meu carinho Para vocês A qualquer momento Nós voltaremos E trazendo Muito mais informações Para vocês Beijos e abraços E até lá Tchau